Música O dia do trabalho foi marcado por discussões e debates em plenária realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Texto de Maracanau e Maraguap, Sinditexto. A iniciativa de promover a plenária foi da diretoria do sindicato e teve o objetivo de discutir sobre assuntos relacionados à categoria e de causas trabalhistas em geral. O encontro reuniu diretores do sindicato e trabalhadores da indústria texto de diversas empresas do município. Na ocasião, houve palestra com o presidente do sindicato e vereador Chico Barbeiro. O presidente abordou assuntos como o reajuste salarial da categoria, a crise política nacional e o protagonismo dos trabalhadores à frente das causas sindicais. E a gente vem agravar a política sindical, as reivindicações dos trabalhadores em risco. Nós estamos sentindo esse risco agora de guilhotina nos direitos dos trabalhadores. Aí nós vamos para cima, nós vamos convocar os trabalhadores para uma plenária no sindicato e fazer essa primeira discussão. Primeiro, a nossa data base é maio e o sindicato patronal ainda não sinalizou na primeira reunião de mesa de negociação. É agravante, porque extraoficialmente eles dizem que não tem condição de dar aumento salarial aos trabalhadores. Ou seja, reajuste zero. E para a nossa categoria isso não contempla em nada, principalmente aqui a gente viu depoimentos de trabalhadores que estão ganhando um salário mínimo. O salário mínimo é um salário mínimo nacional para quem está começando agora no mundo do trabalho. Então não justifica um trabalhador já experiente, qualificado, como é o nosso caso, ganhar R$ 880. Então nós vamos partir para essa luta, vimos a necessidade de mobilizar. Foi exatamente esses dois motivos e nós vamos manter a categoria mobilizada, porque os que estavam aqui hoje, eles vão ser multiplicadores. Foi isso que eu pedi a eles, que eles sejam multiplicadores. E a partir da próxima semana, talvez a gente já esteja na porta das FAPS solicitando mais apoio dos trabalhadores para a gente chamar a abertura da mesa de negociação. Ainda durante a plenária, houve sorteio de prêmios para os trabalhadores que estavam presentes. E aí Ainda durante a plenária, houve sorteio de prêmios para os trabalhadores que estava passando. E aí